Tu lembra aquele dia que tinha denunciado o conceito dela? Ela é uma mãe maldita. Ela abate nos filhos, falta matar, nós reclamava. Um dia eu tava com ela, ela saiu dizendo, bora, deu um tapa na mão de Jaiussa, a filha dela, a mais velha. Deu um tapa de Miriam, eu fiquei envergonhada assim, eu é um demônio dela, mas o Senhor vai libertar. Se ela quiser libertar, o Senhor vai restaurar o casamento dela. Glória a Deus, eu tô restaurada, tô abençoada. A senhora vai ficar com ele. Em nome de Jesus, mas se ele for o crente, mas se ele for o demônio, ele vai ficar com a saúde, eu vou tocar fogo naquela motona lá. Tá com o palo? Eu disse pra ela, Miriam, o Silvão é teu. Ela disse, ele te ama. Ele disse, não, quem ama não trai. Ele ama é você. E ela me pediu perdão. E dizendo, eu digo, Miriam, eu passo fome. Ele me bateu, tava cheio de hematoma. Na feira todo mundo sabe. Dona Ana, Glaucia, Ana Rita. E ela dizendo, a tua amiga não te ama. Eu digo, Miriam, mas o que é o demônio? Essa Miriam aqui, Miriam da Mary Kay. Miriam, ela vem de Mary Kay. E ela olha o demônio, aquele lá. Tem de coisa, ó. Tu vai ficar com ele, vagabunda. Eu me repreendo em nome de Jesus. Vê a tua cara agora. Não quer dizer nada, não. Eu tô defesa, eu tô defesa. Eu tô nem a mulher, eu sou a rapariga? Eita, vagabunda. Bora, tu ensina na minha cara, me dá. Me dá na minha cara. Epa, epa. Fala, coleira. Eu tô com fome aqui. E ela tava no hotel e comendo camarada. Isso, né? Eu vou chamar de mim com isso. Eu não admito. E Deus é fiel comigo. Eu não admito. Ela me traiu. Ela disse na minha casa, essa vagabunda. Ela disse, eu metendo a minha comer, que eu comia. Caralho. Ela disse pra um demônio. Ela disse que era crente da Universal. Que é o de o menor que tu é, maldita. Ela disse pra um demônio. 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 Legenda Adriana Zanotto